Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula. Hoje a aula vai ser de pliometria. Então, a gente vai começar com os movimentos para mexer com o corpo, alongar um pouquinho, mobilizar as articulações. Então, vamos começar levantando os braços para cima e levando lá para o pé de trás. Pode fazer três vezes cada movimento. Hoje o nosso treino vai ser de saltos. Então, é importante essas movimentações para aquecer o corpo. E é uma forma de destravar os movimentos. Pode fazer três repetições para cada lado. Respiração bem ativa. Vai no limite. Se conseguir fazer um movimento mais curto, faz um movimento mais curto. E se conseguir fazer um movimento mais amplo, faz um movimento mais amplo. Deixa o corpo todo solto. Mexe os dois lados. Movimentos bem simples, só para aquecer o corpo, antes da gente ir para o treino. Então, esse treino de pliometria que a gente vai fazer, é um treino bem interessante para trabalhar força, resistência, um pouco de metabólico também. Então, a gente vai fazer umas movimentações. Tá? Vamos começar com o movimento básico de saltar. Normal, no lugar mesmo. Saltar. Aquecendo. Faz de conta que está pulando corda. Pulinho no lugar. Pode acelerar. Pode fazer um movimento mais... Mais demorado. Vai no teu limite. Esse salto no lugar pode ir para os lados também. Para as laterais. Para frente e para trás. E rotacional. Pula no lugar e gira. Aí, respira. E vamos para a próxima. Vamos dar uma cansadinha. Agora, a gente vai fazer um movimento de abrir e fechar. Simplesmente. Abriu. E fechou. Solta, abre. Fecha. Solta, abre. Fecha. Solta, abre. Fecha. Solta, abre. Fecha. Agora, vamos combinar esse movimento. Solta, abre para a lateral. Lateral, lateral. Lateral, lateral. Lateral. Isso. Dá um giro com salto. Pode fazer até três repetições desse movimento. E a gente pode saltar para as laterais também. Respira. Isso aí. Respira. Toma uma aguinha. E vamos para mais uma variação. Utilizando uma perna só agora. Pulando no lugar. Com uma perna só. Vem devagarinho. Pulando no lugar. Com uma perna só. Faz de conta que está pulando corda. Esse movimento. Esse movimento pode fazer uma variação dele pulando para as laterais. E mantém. E para frente e para trás. Um pé só. Aí descansa. E troca a perna. Mesma coisa. Pula corda. Um pé só. Bem curtinho. Lateral. Para frente e para trás. Essas movimentações. Elas trabalham resistência. Força. E coordenação motora também. Toma uma aguinha. Vamos fazer um movimento de um pé só. Um salto para frente. E volta. Para frente. E volta. Três movimentos. Voltou. Para o outro lado a mesma coisa. Voltou. Voltou. Três movimentos. Aí em casa se quiser. Pode fazer seis. Doze. Vamos para trás agora. Pulou. Voltou. Pula para trás. Volta. Aqui. Eu estou fazendo um movimento. Para a lateral. Trocou de perna. Mesma coisa. E aí a gente vai fazer. Um movimento. Rotacional agora. Pula para trás. Pula para trás. Voltou. Pula para trás. Voltou. Rodando o tronco. Foi. Volta. Foi. Volta. Uma perna só. Volta. Troca o lado. Mesmo movimento. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Descansa um pouquinho. Um treino. Cansadinho. Cansativo esse treino. Pode fazer sem material em casa, no parque. Um treino bem eficiente aí. Agora a gente vai combinar alguns movimentos. Então, o movimento da sapata. Um. Dois. Um. Dois. Uma perna só. Duas. Uma. Duas. Trocou. Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. Aí, descansa um pouquinho. Se quiser tomar uma água, parar, repetir a sequência. Descansa e continua. Tá? Vamos pra próxima variação? Vamos lá. Agora a gente vai fazer um salto. Vou mostrar de lado pra vocês. Soltou. Soltou mais alto. Tá? Mantenha. Mais alto que conseguir. E aí, fazer esse mesmo salto pras laterais. E aí, a gente vai fazer rodando também. Beleza? Sem nenhum equipamento. Respira. Relaxa. Toma uma aguinha. Agora a gente vai combinar as movimentações de salto com os braços. Então, a gente vai pular pra frente e saltar. Pular pra trás. Soltou? Pular pra trás. Pular pra trás. Soltou? Pular pra trás. Pode ser três saltos de cada perna. Trocou de perna? Soltou? Pular pra trás. Soltou? Pular pra trás. E agora o mesmo movimento pra lateral. Pra lateral, a gente vai movimentar pra lateral braço. Soltou? Movimentou. Aqui, no total de seis movimentações. Pode dar um salto maior e pode dar um salto mais curtinho. E esse mesmo movimento, a gente vai fazer levando os braços. Olha pra trás. Leva o braço junto. Olha pra trás. Leva o braço junto. Olha pra trás. Leva o braço junto. Três movimentações pra cada lado. Descansa um pouquinho. Recupera. Pode repetir. Eu tô fazendo três repetições pra cada lado, mas pode fazer mais. Respira. Recupera. Relaxa. Solta o corpo. E agora a gente vai combinar algumas movimentações. Vamos lá? Vamos fazer um passo aberto. Fechou. E saltou. Aberto, fechado e salto. 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 Vamos tentar rodar no salto? Aperto, fechado e salto. Aperto, fechado e salto. Aperto, fechado e salto. Aperto, fechado e salto. Beleza? Recupera. Me confundi agora nessa última. Respira, tenta fazer mais movimentações, tá? Vamos tentar combinar agora o movimento para a lateral, dando um pulinho, como se estivesse pulando uma poça de água, numa perna só. Então, pulou, vem pro lado. 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 Tá? E agora, a gente vai tentar pular pra frente, pular pra trás. Pular pro lado. Pular pro lado, pular pra frente. E aí, a gente vai fazendo um triângulo. Pulou, só pra essa, pra essa direção. Da esquerda e pra frente. Da esquerda e pro lado. E agora, a gente vai trocar. Vai pro outro lado, vai pra frente. Volta, vai pro lado. Pra frente. Opa! Pro lado. E tem que pensar. Cognitivo também. Pulou, pra lateral. Voltou, pra frente. E voltou. Beleza? Recupera. Descanse um pouquinho. Vamos pensar em movimentações simples. Esses movimentos, vocês podem fazer bem devagar. Apenas, três repetições. Movimentos com pouca amplitude. Baixo impacto. Pra iniciantes. Mas, se vocês já estão acostumados com treino. Com a resistência. Vocês podem aumentar o número de repetições. Pode fazer até seis, dez repetições de cada movimentação. Descansa entre uma série e outra. Toma uma aguinha. O treino de pilometria, ele também é um treino de resistência. Então, é natural que sinta esse cansaço. Fique mais ofegante. Então, descansa. Relaxa. Um minuto, às vezes, de intervalo. Entre um circuito completo e outro. Pra iniciantes, eu sugiro que vocês façam todas essas movimentações que eu fiz. E intervalos curtos entre uma movimentação e outra. E pros mais avançados, podem fazer esse mesmo circuito. De quatro a cinco vezes. Vai daí um tempo médio de meia hora. É um treino super eficiente. Pra mexer com o corpo. Deixar o corpo mais alegre, mais feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. É um treino muito simples de fazer. Não precisa de aparelho. Pode ser feito em casa mesmo. Num espaço muito pequeno da sala. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas que precisam se exercitar mesmo em casa. E que vocês deixem os seus comentários pra gente criar outros conteúdos. Então, curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Obrigada.